Vamo pegar essas pedras aqui ó, visão, visão, atrás da pedra, vejo, 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 boa, finalizei pra tu, tem outro na pedra do 80, acho que tem atrás da pedra do que eu matei, matei um, tem mais um lá, mais um na pedra, tomou capa, foi, Nossa, o cara joga aí muito velho, ai que vontade de lá lutar, não dá mano, não dá, tá mas eu tô zero kit, eu tô com 1, quer uma x4 mano, eu pego pra tu, quero, 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 pode pegar, peguei, 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 quer um 3x? Não, 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 quero, 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 tu dropou aqui? Não, 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 aqui ó, Bora, bora, bora. Ai, granada. Calma. Chegou em mim, calmou, calmou. Fudeu. Fudeu. Puta, sem... Cara, mano. Não sei de onde. Deve ser da frente, né? Deve ser da frente, certeza. Vai, 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 vai. Ah, já vi. Atira, atira. Levei um, o outro me levou. Matei, matei. Boa. Pode pegar, pode pegar. Não, não, nem vou pegar, nem vou pegar, nem vou pegar. Bora, 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 bora. The last, the last one. Tá aqui comigo? Tá comigo? É os guri, porra. Redboard. Ah, mano, mas seu rock tá muito foda, né, mano? Sim. Os dois vão se rilar. Ele não vai chegar aqui em 4 segundos, então você tá rilado e o outro tá rilado também. Já rilou, já rilou? Tá. Os dois de lado, os dois de lado. Um miado e outro lá. Outro lá dentro, 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 dentro aí. Tá, tô sem munição, calma. Aqui, aqui, aqui. Saiu, 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 saiu atrás de você. Aí. Nossa, o cara joga muito. Vem pras casas. Mano, eu vou puxar acima aqui. Calma. Mano, eles puxaram muito aqui. Matei um, matei um. Filho da puta, tu matou o que eu tava matando. Tá, mas tem mais cara lá, mano. Eles estavam trocando com alguém lá. Ó lá, o smoke. Mano, calma aí. Mano, eu vou dar uma olhada aqui, mano. Calma. Mano, foi mal se eu morrer, mano. Mas eu preciso dar uma olhada. Sim, não. Fica de boa, fica de boa. Tô vendo, tá rilando na árvore. Tá lá no smoke, lá no smoke. Vejo, vejo, vejo ele. Tá correndo. Deubei um. Finalizar. Boa, tem um. Tem um, acho que na smoke, mano. Amo. Peguei. Cara, tu matou os dois, mano. Alguém tá tomando tiro por aqui. Nossa, pegamos uma position. Ô, cara. Um só. Não, não, não. Tem mais, tem mais aqui. Em cima, em cima, em cima, em cima. Boa, salvou. Tem, tem direita, tem direita. Tá. Ah, caí, mano. Puta merda, o cara tá ali embaixo. Pera, pera, deixa pra safe, deixa pra safe. Boa. Aí, ó. É isso. 2x2, 2x2. Calma. Vamo esquerda, vamo esquerda, vamo esquerda. Calma. Se pá, devem tá naquela casa ali no... Vai lá, x1, 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 mano. Vejo, 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 vejo. Dentro do skip. Tomou um sprayzinho gostoso. Tomou, tomou, tomou. Não cai, não cai, não cai, não cai. Vamo, morrer, vamo, morrer, viado. Esmoque, esmoque, esmoque. Tô vigilando, boa. Esmoque perfeito, esmoque perfeito. Um tá pegando fogo. Morreu. Boa. O outro tá na pedra. Os guris tão o quê? Tão um fire, Eduardo. Tão um fire, Eduardo. Tão um fire total, mano. 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 Tão um fire. pezamos. Tão uma pané. Vamos. Tão um fire. Tão um fire. Tão um fire. Obrigado.